E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff e sim, estamos de volta com For Honor e eu peguei logo... É sério que é um cara de prestígio 4? Gerus e Fizz, já muito bem-vindos. Hoje vamos jogar uma partidinha solo, vou jogar aí 3 duelos, vamos ver o que acontece, eu acho que é o suficiente pra ficar um vídeo bacana. Vou começar de quem sei e a gente vai vendo. Se eu perder pro cara, eu repito o duelo, se eu ganhar, eu troco de adversário, ok? Vamos fazer... Eita! Eita, pô! Calma aí, amigo, eu tô voltando agora do carnaval que tu já tá com a mão. Agressivão tu, hein? Rapaz, olha! Eita, pô! Eu sei jogar de pacificador, ela é muito chatinha, mano. Mas eu acho que eu já... Ai! Eu já peguei o golpe dele, já. Pera aí. Pera aí, eu já li o golpe dele. Aqui, rapaz! Ai, 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 tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, afasta, 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 calma, calma, calma. Aí, vou saber o que ia fazer. Guxa! Tá, o cara só sabe um golpe, então temos uma vantagem. É bom que a gente vai se comunicando. Eu acho que o modo de duelo é o melhor modo pra você treinar no jogo, tá? Então, ai, meu Deus, o Frohno era muito difícil. Eu vou dando algumas diquinhas, algumas coisas. A gente vai conversando. E... Enfim, o duelo eu acho que é sensacional. É o modo mais divertido. Aliás, o que eu mais gosto é o duplas, né? Trouxa. Ele pensou que eu ia esperar ele atacar pra eu defender. Ai, que vacilão, cachorro. Vamos causar um erro. Eu vou errar propositalmente aqui, ó. Pra ele emocionar, ó. Ele vai emocionar. Ah, ele caiu? É sério que o maluco caiu? Vai vir bot. Ah, bundinha. Bundinha, jovens. Bom, não contou. Vou cortar e volto. Deixa eu ver. Não sei que seja outro cara. Tem outro cara não, bot. Então eu já volto. Segurei. Então vambora. Segundo duelo, que na verdade é o primeiro, né? Que ele lá eu ia ganhar, mas ok. Pegamos uma pacificadora para melhor desenvolvimento, né? Bom, pessoal. Então vamos lá. Eu acho que é bacana a gente conversar. Eu vou dando umas dicas das coisas que eu sei. Vocês vão me dando dicas nos comentários. E eu acho que assim a gente consegue chegar longe. Bom, esse cara e prova, vamos ver. Se ele começar a correr, a gente já sabe o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer igual o outro lá. É o ataque básico da pacificadora? Ó, ó, ó. Ele vai pular, ó. Ai, sabia, bobão. Eu não jogo de pacificadora não, amiga. Eu não sei como é que é os ataques, não. É, já... Esse aqui, amigão. Esse aqui é um abraço já, ó. Eita, mas esse aqui não dá nem pro gasto. Foi o parryzinho, o maluco stunou, né? Eu ainda mandei errado porque eu mandei o dash e não devia, mas... Deu certo. Vambora, então. E aí o negócio é isso. Eu acho que o mais legal do... Eu tô muito apaixonado, né? Por For Honor. Eu achei esse jogo muito sensacional, velho. E eu tô... Eu fiquei muito viciado mesmo quando lançou. Acabei viajando. Eu ficava todo dia com saudade de jogar pelo menos uns duelinhos. E todo dia eu jogo um pouquinho. E eu acho que esse é o grande segredo, né? Você... Assim, o jogo tem vários segredos, né? E ele quer... O que ele quer fazer? Vamos ver. Vamos ver qual que é a ideia do bobão. Ah, vacila. Aí, velho. Não devia dar ataque pesado, não. Meu jogo tá dropando um pouquinho de frame. Eu não sei se a lag dá conexão. Ó, eu tenho... Ah, ele sabe dar parry. Até agora a gente não tinha aceitado um parry, mano. Hum, tô meio no rabo, hein? Aí é só apanhar. É só apanhar. É só apanhar, amiguinho. Vamos jogar um pouquinho mais safe. Eu vou errar de propósito. Ele vai emocionar. Sabia. Ah, ele bateu mais rápido, velho. Calculei mal. Calculei mal. Ok. Ok. Ele viu que não vai dar pra jogar da maneira mais básica possível, né? Aqueles ataques que o jogo ensina. Então ele vai tentar jogar um pouco mais confuso. Realmente foi mais confuso. Eu tô... Tá dropando um frame legal, velho. Principalmente o fogo. Deixa eu sair de perto dessa porra aqui. Tá foda. Vambora. Também que eu reclamei do frame antes de perder, né? Virei, beleza. Eu pensei que ele ia escapar. Não escapou. É, o maluco... O maluco é meio... Eu não tô entendendo, mano. Uma rodada o maluco vai jogar mal bem, na outra ele é mal prego, velho. Dei dois stomp nele e tive uma luta equilibrada. Ok. Não dá pra entender, mas vambora. Fora o que eu acho mais legal nele é essa parada de você ter que saber ler o seu adversário, O cara tem normalmente uns dois ou três métodos diferentes de lutar com cada personagem. Eu mesmo, com os personagens que eu sei jogar, eu jogo de umas três maneiras diferentes. E você saber ler isso, você saber adaptar o seu modo de jogo, porra, tudo isso é muito sensacional. E é uma malícia que você só pega jogando, sabe? Eu gostei demais desse jogo, mano. Eu gostei muito mesmo. Não, a pena que no YouTube não dá tanta view. Mas aqui no meu canal ele vai bem. E vocês gostam de ver um maluco bom jogando, né, mano? É o bagulho louco. Peguei. Ai, ai. Esquivou bem, velho. Ai, que burro, mano. Caraca, é muito difícil jogar com pacificadora. Acabou. Easy peasy, bro. É muito difícil jogar com pacificadora que não sabe esquivar do ataque laranja ali no alto, né? Melhor pra mim. Ganhamos a segunda luta, a primeira do, né? Enfim, eu vou cortar. Quando achar outra luta, eu volto. Então vambora. Eu demorei um pouco, tava meio distraído aqui. Beleza. Essa luta na ponte não é boa pra mim. Esse cara, ele me derruba muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu tenho que ter noção de que ele vai fazer de tudo pra me derrubar. É esse o problema, ó. Adeus, otário! Beleza. Não é a maneira mais justa de se jogar. Provavelmente ele vai me fazer um trash talkzinho ali. Mas ele tava na vantagem. Se eu vou pra cima com essas beiradas e ele rush em mim naquela corridona. GG, queridão. Não tem o que fazer, não tem o que fugir. Então vambora. Agora a gente tem espaço pra trocar porrada. Na trocação eu acho que eu sou o melhor. Vou tomar cuidado pra ele ainda não me jogar. Tem queimar pra tenebroso, né, velho? Tem queimar pra tenebroso. Olha, ele deve tá putado. Ele deve tá louco pra derrubar. Ele não vai conseguir, não. Difícilmente esse cara vai conseguir me bater aqui, velho. Se bater também. Tô lascadíssimo. Ih, não bloqueou. Já era, amigão. Já era, amigão. Too easy, bro. Fazer o quê? Então, é aquilo que eu falei. Você tem que conhecer o cara que tá do outro lado. Você tem que saber jogar bem com o seu personagem. Você tem que saber mudar o seu estilo de jogo, né? Eu não jogo dano muito estompado. Eu não gosto de jogar derrubando. Mas, às vezes, de acordo com o cenário, de acordo com... Esse jogo é sensacional, né, velho? Nossa, o meu jogo é bom, mano. Como eu queria que esse jogo bombasse horror isso? Porque... Nossa, eu posso jogar isso aqui o dia inteiro, velho. Tem que ser lindo, né, mano? Eu preciso zerar a campanha dele. Eu nem comecei a jogar, apassionais. O tempo tá como? Curtíssimo, né, negado? Peguei. Ah, lateral, rapaz. Nossa, o Monk tá muito mortão já. Eu vou finalizar bonita essa luta aqui. Vambora. Aqui, ó. Pum, pum, zá. Valeu, falou, bobão. Terceira vitória. Essa aqui foi bem... Bem very easy. A primeira, né, não contou. Também ia ser fácil. Vou pra última, pra saideira, então. Espero que vocês estejam gostando. Se tá gostando, deixa o seu joinha aí. Que é muito importante. Vamos pra próxima, moleque. Pô, queridos, então. Me distraí, acabei dando pronto. E o cara também. Deixa eu jogar mais uma com ele. Eu podia finalizar essa partida de quem sei. Aliás, eu tô com duas contas de For Honor. Porque a minha conta foi hackeada. Então eu tô meio perdido. Mas, enfim. Eu joguei bastante com o Bárbaro. Bastante com a pacificadora, como vocês estão vendo. E bem pouquinho. O Cruceff de Guerra ainda não consegui aprender, né. Minha meta é aprender a jogar com todos. Até os próximos lançamentos. Porque vendo novas facções, né. A gente muda o meta do jogo. Enfim. Como esse cara foi meio easy. Eu vou jogar com um dos que eu joguei menos. Que é o Bárbaro. E eu gostei da caramba. É muito divertido. Somehow ele até é um pouco quebrado. Tem uns golpes meio fortes demais. Mas, enfim. Mas é completamente counterável. Olha, o cara repetiu. Mas ele mudou de personagem. Agora ele me fodeu. Porque esses caras de escutinho. São counters chatos pro Bárbaro, velho. Eu ainda não aprendi todos os golpes do Bárbaro, tá. Eu ainda preciso aprender. Eu preciso aprender um parry dele. Que é muito bom. E eu preciso aprender a quebrar a guarda. E dar o ataque em cima. Que eu ainda não tô conseguindo encaixar o timing. Fora isso. Tá divertido de jogar. Vocês vão ver aqui agora. Vamos ver. Talvez eu perca. Enfim. Comentários de vocês eu quero. Saber se eu continuo com o For Honor. Isso é muito importante. Puta. Muito antes. Muito antes. Ele deu um passinho pra trás ali que eu não esperava, velho. Preciso acertar um hit nele. Vamos lá. Calma. Ele vai bater. Beleza. Sabia. Ele é afobadão. Ah. Olha. Ele tem... É difícil que eu falei. Oh my... Oh my... Nossa. Entrei direitinho o combo, velho. Direitinho. 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 Ele vai bater. Olha. Bateu. Bateu do lado certo. Filha da mãe. Calma. Recupera. Tá difícil essa treta aqui. Ele conseguiu me counterar bem, mano. Se eu tivesse samurai agora, tá... Ai. Caraca. Esse cara é muito chato. Ele bate muito. Ah. Eu vacilei. Será que eu apertei os dois botões juntos aqui? Ah. Eu dei o ataque de rotação, mano. E a rotação. Eu não posso fazer isso, não, velho. Muito vacilo. Muito vacilo. Vamos nos concentrar, porque não é difícil ganhar esse cara, velho. É que o timing dele é muito rápido, né, mano? Eu vou ter que pegar um pouquinho antes do movimento dele, mas eu acho que dá. Vamos ver. Talvez eu consiga jogar, manter um pouco a distância. Porque ele vai... Oh. Espera aí. Ele vai rodar a massa. Espera aí ele rodar a massa. Beleza. E aí eu faço isso aqui, ó. Bom. Ai. Filha da mãe. Tá. Vamos jogar um pouquinho mais safe com ele. Beleza. É agora. Vamos encaixar aqui. Ai, não. Consegui encaixar. Não. Beleza. Afasta. 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 Calma. Tô ganhando essa rodada. Vamos tentar cadenciar um pouquinho o jogo. Posiciona. Quem diria que essa luta seria boa no final das... Ai, ai. Ah. Segura pra Toff. Calma. Beleza. Mandou mal. Mandou mal nas duas quebras de guarda que ele tentou. Ele mandou... Oh. E eu também mandei mal ali. Agora... Ah. Queimei stamina e não prestei atenção, velho. Que vacilo. Bom. Uma quebra de guarda agora eu ganho. Então foi o seguinte, ó. Ah. Ah. Consegui. GG. Ah. Não foi. Ah. Ai. Devei me derrubar. Ah. Nossa. Que maluco sujo. E eu vacilei, né. Ah. Caraca. Vamos aí. Se vingou daquela lá, mano. Caraca. Putz. Putz. Dá pra ganhar muito fácil, mano. Joguei bonito naquela ali. Eu merecia ter ganhado, aliás. Sair dessa ponte aqui. Porque ele na ponte tem uma vantagem um pouquinho... Ai. Ele, aliás, tem vantagem nesse terreno inteiro, mano. Tentando me derrubar. Que maluquinho podre, não? Vamos embora, cuzão. Vamos jogar aqui então, ó. Ah. Ele sim. Tá bloqueando a entrada do meu combo, mano. Olha que saco. Tô tendo uma porrada aqui de perto. Acho que eu vou perder, mano. Ele manja desse personagem e eu não manjo tanto do meu. Então, ele tem mais variedade de movimentos do que eu, tá ligado? E isso tá me dificultando pra cacete, ó. Eu não consigo, velho. Tenho que jogar um pouquinho mais safe. Calma, e agora? Vai. Boa, garota. Entramos bem. Calma, ele vai tentar jogar ali na beiradinha. Encaixei. Beleza. Beleza. Com calma, com frieza, a gente conseguiu. Ui. Vamos ver se o Thor energiza a gente aí pra fechar. A partida é boa, né? Enfim, mano, se querem mais For Honor, deixa o seu like nesse estilo aqui. Eu acho que rola bastante. Obviamente, também já rola sempre partidinhas em duplas com o Sterling aí, que acho que é um conteúdo que vocês gostam pra caramba. Mas acho que nesse a gente acaba conversando um pouco mais, né? Então, se torna um pouco mais próximo nosso. E o outro tem mais a zoeirinha com o Sterling. Enfim, vai de vocês, brother. Você tá ligado? Quem manda aqui... Ah, era pra ter pego, mano. Ai, caraca. É muito rápido esse ataque dele, velho. Olha, é chato demais, mano. Tomei. Tomei. Nossa, tomei feio agora, hein? Ah, eu não consigo, mano. Calma. Safe, bro. Safe, bro. Ele precisa de um hit em mim, velho. Ou seja, eu não posso levar um hit desse filho da puta. Vamos cuidar dele. Ah, ele pegou. Ele pegou. Jovens não dá pra ganhar todas, jovens. Mas, enfim. Prometo treinar mais com esse cara. Vocês podem pedir mais personagens ali embaixo. Dei azar. Dei azar. Porque se eu tivesse ido de Kensei pra fechar, teria ganhado, mano. Esse maluco contra Kensei não tem chance nenhuma. Enfim, mano. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Ó. Beijo em nossos mundinhos. Até a próxima. E valeu.